Eu sei decor as pedras da calçada Peste pelas escadas, velhinhas pisadas, tratadas com amor E umas mãos galejadas com pedras delicadas Mordaram a ponte pedra-flor Menina bonita que vem lá da graça Põe aqui, põe aqui o seu pezinho Senhora vizinha, venha ver quem passa Põe aqui, põe aqui o seu pezinho Tanto chão bordado pra gente pisar Do feio das ondas pra lembrar o mar Sotaque a alfacinha que enfeita o caminho Põe aqui, põe aqui o seu pezinho É preto e branco, tapete da cidade Cidade de beldade, de graça muito sua A sacudir vaidosa a raridade Das pedras seculares da sua rua Fresca varina que sai de uma aguarela Trinar da chinela que traz pregões do rio Mas que cabeça aquela leva uma carabela Canastra com jeito de navio Menina bonita que vem lá da graça Põe aqui, põe aqui o seu pezinho Senhora vizinha, venha ver quem passa Põe aqui, põe aqui o seu pezinho Tanto chão bordado pra gente pisar Do feio das ondas pra lembrar o mar Sotaque a alfacinha que enfeita o caminho Põe aqui, põe aqui o seu pezinho Menina bonita que vem lá da graça Põe aqui, põe aqui o seu pezinho Senhora vizinha, venha ver quem passa Põe aqui, põe aqui o seu pezinho Tanto chão bordado pra gente pisar Do feio das ondas pra lembrar o mar Sotaque a alfacinha que enfeita o caminho Põe aqui, põe aqui o seu pezinho Põe aqui, põe aqui o seu pezinho